Música Pessoal, nós não estamos na Arábia Saudita Não estamos, nós estamos em Lisboa Bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é João Soares e hoje vamos fazer Magia por Lisboa Vai ser uma cena super gira Portanto, vamos começar já Venham comigo Pessoal, estamos aqui em Lisboa Eu adorava andar naquelas cenas, deve ser um fixe Só que faltam dinheiro, é sempre a mesma coisa Eu venho para Lisboa com cartas e nunca com dinheiro Vou ver se consigo fazer uma cena gira Em 3, 2, 1 Ah, agora sim, já posso ir Com 10€ eu já consigo ir andar Então pessoal, vamos andar naquilo Pessoal, vamos andar naquilo Pessoal, vamos tentar fazer uma cena Eu nunca andei nisto, ok? Pessoal, vamos andar naquilo Pessoal, vocês tiverem em Lisboa Vocês tiverem em Lisboa, vocês tiverem que testar isto Isto é mesmo fixe O estúpido é que isto no Porto não é Vão haver este verão Pessoal, estejam atentos Vou tentar fazer isto agora em Camaralim Uau Eu faço isto devagar porque estou cheio de medo Eu acredito Isto depois também dá sem mãos Mas não testem, sem mãos Tô que isso Tô que isso Uau! Pessoal estamos na faixa da gama, vamos fazer magia aqui pelo shopping, portanto vamos começar... vamos começar com quem? Esse senhor estava a olhar para mim agora, mas acho que não gostou muito de mim. Ora bem, o que é que eu vou fazer? Trucos com cartas, não sei... Vamos ir, vamos ver. Até já, venham comigo. Meninas, como é que te chamas, antes de mais? Bruna. Bruna e... Beatriz. Beatriz, sou o João, antes de mais. Hoje o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma cena super gira, super diferente e para isso vou precisar de 3 cartas, ok? Temos aqui 3 cartas e uma delas é vermelha. O que vai acontecer é muito simples, é só se seguirem a carta vermelha. Antes de começar vou precisar de alguém que seja o líder. És tu, és o líder. Eu sou o líder. Vai ser? Ok. Então pronto, muito fácil. Estás? Carta vermelha, só tens que a seguir. Para começar, muito devagar, para você não dizeres que é difícil. Está no meio. Está no meio. Bruna, concordas? Concordas, ok. Muito fácil. Senhorasso agora. Agora é aquele momento que vocês dizem que querem apostar a dinheiro. Não. Não, 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 não. Queremos. Quer dizer, será que queremos? Será que querem? Pensei mais. Não sei. Posso seguir no final. Não, não pode. No final não vale. É do teu dinheiro. Pode ser o dinheiro? 1 euro. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Só 1 euro. Vamos lá. Bruna, era a tua conta em risco. Carta vermelha. Carta vermelha. Muito fácil. Certo? Concordam as duas? Sim. Uau. Ok. A Bruna acabou de ganhar 1 euro. Agora vamos seguir a parada para 2. Não, não o vemos. Não o vemos. Está, Bruna? Em 3, 2, 1. Já me perdi. É esta. É esta. Uau. Não é? O João já está a ganhar. O João já está a ganhar. E agora é a vez em que o Mágicas vai tramar. 3, 2, 1... Fácil. Como? Como? Gostaram? Consegui. Enganado. Sim, claramente. A mim foi logo duas vezes. A mim não sabe isto mais que eu. Bem, vamos continuar a fazer isto e vamos ver até que ponto é que eu consigo sair daqui de Lisboa completamente rico. Você é muito tão giro. Obrigado. Então vou lhe fazer um truque, pode ser? Tico em um baralho de cartas. Vou lhe pedir que tire uma carta qualquer. A que quiser. Vou lhe pedir que mostre lá para a cama. Isso. É isso mesmo, giro. E agora vamos pegar na sua carta. Pode ser, faz conta que eu não sei qual é. Vamos perder assim para o meio de baralho. E agora em 3, 2, 1, vamos fazer tipo uma cena super giro. Foi super giro. Vou lhe fazer outra vez. Vou lhe fazer outra vez mais uma coisa. Fazer mesmo mágico. Só o fim de semana. Só o fim de semana. 3, 2, 1 e olha a sua carta. Mas sabe onde é que está a sua carta? Eu não. Está consigo. Onde? Aqui. A sério. Fazer mesmo mágico. Obrigado, foi um prazer. Está consigo, obrigado. Olha e seja feliz. Igualmente. Pessoal, obrigado por terem visto este vídeo até ao final. É muito importante agora que subscrevam o canal. Ativem o sininho. Que é uma coisa super importante para o canal cada vez crescer. E vocês receberem as notificações dos vídeos. Temos grandes novidades para a próxima semana com vocês. Portanto, comecem já. Subscrevam. Ativem o sino. E não se esqueçam. Até a um próximo vídeo.